A pessoa morreu, depois que o carro onde ela estava, atropelou um cavalo na BR-277 em Paranaguá, aqui no litoral do estado. Olha como ficou o carro depois dessa pancada. Gente, é o que nós sempre falamos aqui. Um cavalo solto no meio da pista, um cavalo pode chegar aí a quase mil quilos, é o peso de um carro, é o peso aí de um Fusca mais ou menos. É como se batesse em um outro veículo e, dependendo da velocidade, pode terminar extremamente mal. Simples assim. O dono do cavalo até agora não foi identificado. O motorista de 22 anos não conseguiu parar a tempo e acabou acertando o animal. O animal morreu na hora. A mãe de 54 anos e o pai de 56 também estavam no carro. Mãe e filho tiveram ferimentos leves e foram socorridos no local. O pai do motorista foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital. Olha aí a situação por conta de um animal solto na rua, uma rodovia, na verdade, não era nem uma rua. Uma das estradas mais movimentadas do nosso estado. Com a força da batida, a parte do teto foi arrancado. O cavalo teve morte instantânea, o dono do animal ainda não foi identificado. Mas animal solto na pista tem uma única responsabilidade, o dono dele. A polícia agora deve investigar porque isso virou um caso trágico, onde um senhor de 56 anos de idade acabou morrendo depois dessa pancada. Olha como ficou o carro. Esse carro não foi cortado, não, pelo corpo de bombeiros para poder tirar a vítima de dentro do veículo. Que nada. Foi mesmo na força da batida, na hora em que aconteceu o acidente, acabou arrancando até mesmo uma parte do teto desse carro aí.